Por suas pisadoras, com os salados, nosso coração está Sem dia do alma, multidão de filhos, empachorados, clamando, venha ao teu reino Por suas pisadoras, com os salados, nosso coração está Sem dia do alma, multidão de filhos, não dá sozada, sem lá, multidão de filhos Sem dia do alma, multidão de filhos, empachorados, clamando, venha ao teu reino